Ela que tem 19 anos de idade, sua profissão, estudante de odontologia, o seu hobby, ficar com a sua família, o que significa ser rainha da espalda pra você? A candidata responde, a realização de um sonho, uma frase que te representa nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo da vitória é o desejo de vencer. Convido a candidata, Yasmin Gea! A candidata, Yasmin Gea! Agita aí, 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 quero ver você gritando, Geni Gea! A cerveja tá gelada, itá, 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 a galera tá animada, itá, 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 e a tabu двu cada lave, itá, itá, itá. O sanfoneiro tá golando O salão tá apertado Mulher pra todo lado